Agora que... Certo, o MG UK está muito gasto, nossa carga de bateria está bem prejudicada, e se piorar teremos que sair da corrida. Parece que nosso armazenamento de energia está ficando desgastado, quanto mais carga acumular, mais rápida a capacidade diminui. Música 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 está nas últimas. Vamos tentar minimizar a potência. Vamos lá. Bom trabalho. Essa é a nova volta mais rápida da corrida. Vamos lá. Bom trabalho. Primeiro lugar. Corrida ganha. Mandou bem. Bom trabalho. 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 Bom trabalho.